Olá pessoal, bem-vindos ao 17º episódio da série 100 dias de inovação com IA na gestão de projetos. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês algumas estratégias eficazes para garantir que o seu projeto não saia do orçamento, uma coisa muito importante. E como faremos isso? Utilizando, lógico, a inteligência artificial para otimizar o controle financeiro. O que mais? Vamos manter um projeto dentro do orçamento, que é um dos maiores desafios que um gerente de projetos pode enfrentar. Muitas vezes custos inesperados surgem e complicam o planejamento financeiro. Porém, com a IA podemos prever gastos, identificar áreas de risco e ajustar o orçamento em tempo real, evitando surpresas e desagradáveis. Então vamos à nossa demonstração prática. Você já está vendo aí a minha tela. O ChatPT então está pronto aqui para nos ajudar. Eu pedi a ele me ajude a monitorar os custos do meu projeto e a identificar áreas onde podemos reduzir gastos sem comprometer a qualidade, utilizando o mesmo case do vídeo anterior. Então se você não viu, não assistiu o vídeo anterior, é bom que você volte lá e dê uma olhadinha nesse caso para saber de qual projeto estamos falando. Lembre-se de que estamos produzindo vídeos para ajudar as pessoas a gerenciarem seus projetos com a ajuda da IA. E dessa forma ele vai produzir já explicando o porquê ele está sugerindo ou fazendo algumas coisas para nos ajudar. Então vamos lá. O que que ele vai responder? Claro André. Vamos abordar como monitorar os custos de seu projeto de produção de vídeos e como utilizar a IA para identificar oportunidades de redução de gastos sem comprometer a qualidade. Passo 1. Monitoramento dos custos com IA. Criação de um painel de controle de custos. Utilize ferramentas que integram o IA para criar um painel que mostre em tempo real os custos do projeto. Por exemplo, você pode usar planilhas automatizadas ou software de gestão de projetos com IA integrada para rastrear custos como produção de vídeo, equipamentos de software, ou seja, ele listou aqui vários custos que você poderia ter no projeto. Lembre-se que você pode sempre parar o vídeo e ler com calma se você quiser. A ideia é fazermos aqui vídeos bem dinâmicos. A IA pode categorizar e visualizar esses dados de forma clara ajudando a identificar áreas que estão acima do orçamento ou com potencial de economias. E também análise de tendências, ou seja, use a IA para identificar padrões ao longo do tempo. A IA pode analisar esses custos e fazer projeções para você. Passo 2. Identificação de áreas para redução de custos. Automatização de processos repetitivos. Se você quiser, leia com calma. E otimização de marketing com IA. Além disso, ele sugeriu também escolha de software e também a revisão de equipamentos. Passo 3. Monitoramento contínuo e ajustes. Após identificar essas áreas, use IA para continuar monitorando os custos em tempo real e ajustando conforme o projeto avança. Você pode estabelecer alertas automáticos para quando algum custo exceder o esperado ou para encontrar novas oportunidades de economia. Aí ele deu um exemplo prático no vídeo. No seu vídeo explicativo, que é esse que nós estamos gravando, você pode usar um exemplo prático de como a IA ajudou a ajustar o orçamento de uma campanha de marketing de vídeos, resultando em uma economia de 20% nos custos de divulgação, sem afetar o alcance. Por favor, me mostre como isso seria feito para ilustrar. Crie um exemplo. Opa, crie um exemplo. Então vamos em tempo real aqui ajustar o vídeo. Aqui é assim. Em tempo real a gente tem um roteirinho, tem um plano, mas a gente vai ajustando de acordo com a resposta que a IA nos dá. Eu não executei isso antes, eu estou executando agora com você aqui. Vamos criar um exemplo prático de como utilizar a IA para monitorar os custos de um projeto de produção de vídeos e identificar áreas onde podemos reduzir gastos. Suponhamos que você já esteja utilizando uma planilha integrada a uma ferramenta de IA para rastrear os custos principais. Um exemplo prático. Painel de controle de custos. Então ele deu aqui um exemplo de uma planilha. Categoria, custo estimado, custo real, a diferença, uma eventual diferença, se tiver, e observações. Então ele tem aqui um exemplo. Etapa 2. Use a IA para prever tendências. Então tem aqui como utilizar. Está dando um passo a passo. O software identifica custos de equipamento de software que estão acima do 30% acima do previsto e sugere alternativas. A IA também analisa o marketing e divulgação, sugerindo que você redirecione 20% do seu orçamento para a campanha de anúncios. Etapa 3. Otimização de marketing com IA. Utilizando a IA para gerenciar suas campanhas de marketing digital, você otimiza os anúncios. Aqui está como isso funciona. A IA detecta que os anúncios em vídeos curtos têm uma taxa de conversão 15% maior e sugere que você foque em plataformas de vídeo como Instagram, Instagram Reels e YouTube Shorts. Em vez de gastar R$ 3.000 em marketing, a IA sugere uma redistribuição, que você acaba gastando R$ 2.500 com alcance mais eficiente. Etapa 4. Ajuste de equipamentos e softwares. Também faz aqui uma série de sugestões para ajustar isso, gerando uma economia de R$ 1.000 e ajustando os custos, então, de acordo com o que ele está colocando aí. Conclusão. Ao final do projeto, a IA ajustou os gastos de marketing em software, resultando em uma economia de R$ 1.500. Como isso reflete no gráfico? Olha, veja só como ele explorou mais, além até do que eu esperava, sinceramente. Vou criar um gráfico ilustrativo para mostrar a diferença entre os custos estimados e reais após as otimizações sugeridas pela IA. Então, aqui tem uma comparação de custos estimados e reais e ele trouxe aqui produção de vídeos, equipamentos e software, marketing e divulgação, recursos humanos dentro de cada categoria. Em azul, custo estimado. Em vermelho, custo real e em verde, custo otimizado. Aqui, por exemplo, se você clicar com o botão direito, você pode copiar essa imagem e aí depois você pode colar ela, por exemplo, dentro de um PowerPoint para apresentar isso em um relatório do projeto. Esse gráfico pode ser um ótimo visual para o seu vídeo, como a gente está usando aqui e também, como eu disse, para você colocar em apresentações e prestar contas do seu projeto. Então, veja como a gente agora, já nesse 17º vídeo, explorando um pouco mais e ainda na série básica, ainda na parte básica do uso de inteligência artificial, quanto a gente começa a explorar e colocando alguns elementos a mais no ponto de como você já tem resultados um pouquinho mais sofisticados e talvez até acima da sua expectativa. Então, não deixe de testar aí os seus projetos reais ou criando casos, cases, estudos de caso ou pedindo para a própria IA te ajudar a criar um caso para que você trabalhe em cima e assim você vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais para que você aproveite cada vez mais o potencial da IA. Acompanhe a nossa série clicando aqui no sininho aí embaixo e também inscreva-se no canal para você nos ajudar a trazer mais conteúdos, a continuar colaborando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E, se efetivamente você gostou, convide os seus amigos a também acompanhar essa série e os outros vídeos do nosso canal. Acompanho você também aqui nos comentários e vou responder tudo que vocês registrarem aqui para que possamos auxiliá-lo a compartilhar também com as outras pessoas e assim possamos criar uma rede de colaboração mútua.